E aí o outro grande anúncio foi o Street Fighter 6, na verdade, já tinha sido anunciado, só que foi um teaserzinho e aí a Capcom foi extremamente criticada por causa do logo que eles utilizaram, que parecia ser, tipo, cópia de ima de estoque bizarro, né? E aí eles mudaram o logo, né? O hexágono, né? Eles não deram o braço à torcida, eles mantiveram ali a forma, mas mudaram o... Não, é porque assim, eles fizeram o 6 e é um hexágono que são 6 lados e tal, então tem isso aí, né? E parece que vai ter um modo World Tour, que vai ser você anda com bonequinho e tal, um modo de exploração, que ficou, dá uma impressão de que é um modo, pode ser um modo de RPG, talvez você pode evoluir o seu lutador nesse modo e conhecer personagens, conversar com personagens, talvez pra dar um ar diferente, né? O modo luta principal, mas realmente não tá comunicado, né? Eles não comunicaram direito como que isso vai funcionar. Mas eu não sei, eu também, eu não sei, tô com uma impressão um pouco estranha desse Street Fighter, não sei se essa mudança de logo, aquelas cores todas, achei ele muito Splatoon, assim. É, muito colorido, realmente. Mas o 5 era colorido também, né? O 5 também, é, mas assim, é só uma impressão minha, eu torço pra que o jogo seja bom, como sempre, torço, né? É que assim, desde que o Mortal Kombat mudou o estilo Luno 9 e fez aquele modo história cinemático e tal, pô, fica, cara, maneiro, porque a história do Street Fighter é muito bagunçada. É, é. É tipo, é, um, assim, sai uma edição do Street Fighter, ela é antes da outra, a história, né? É antes da outra e vir aqui, é uma bagunça. Então, eu gostaria que a gente pudesse ver a história do Street Fighter na moral. Uma coisa mais clara, assim, né? E aí sempre teve, ah, você zera e tem aqueles finazinhos lá, mas muda conforme cada um. Não, 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 não conta a história de direito do Street Fighter. E a galera, e a galera gosta tanto desses personagens, opa, chegou um negocinho pra nós aí, ó. Ô, Lolo! Pega uma conta pra mim, ó, por favor. Obrigado, Lolo. Então, o... Todo mundo gosta tanto desses personagens, a gente queria saber mais da história deles, né? Porque o que eu mais gostei de história do Street Fighter foi aquele anime antigo do Street Fighter 2, que era a Chun-Li, o Ken e o Hyo. Era o quê? Street Fighter Victory. Victory, era isso? E aí, pô, era legal e tal. Então, assim, e, cara, dá pra fazer, né, cara? Assim, o Mortal Kombat meio que botou o padrão aí pra você utilizar, já sabe como é que é, né? Então dá pra fazer. E aí, assim, talvez o World 2 seja uma resposta a isso, mas não sei, sabe? Porque foi mal divulgado. É, os outros modos de história que o Street Fighter foi muito fracos, deu muito fracos. Não, era meio que pra cumprir tabela, muitas vezes, eles colocavam algo ali só pra você aprender o conceito do jogo e depois aplicar no... Depois de uma luta, exatamente. Mas como é que você prende o jogador que não é hardcore, o cara que tá todo dia nas ranqueadas ali do Street Fighter, né? É super importante você ter uma campanha, um modo que a pessoa possa estar conhecendo melhor. Exato, isso que foi o que o Mortal Kombat fez. O Mortal Kombat, ele não só fez uma história... Soube contar uma história, né? Digamos assim. Que ficou muito boa. Ficou, cara. Mas eles criaram outros mecanismos dentro do jogo pra fazer você que não é o hardcore e tal, jogar. Tem lá o modo das torres, tem a cripta no... A cripta, cara. No último Mortal Kombat é muito legal. Não, e a personalização... Apesar de ter metido um caça-níquel ali, se não fosse caça-níquel, a cripta seria sensacional. Completar a cripta... Seria mais honesto, né? Completar a cripta... Tipo, eu completei. Foi muito maneiro. Sabe? Coisas do Lory estão ali, o lugar... É a ilha de Shang Tsung, tá? Pô, maneirão. E esse tipo de coisa a gente não vê no Street Fighter. E eu acho que vai muito também dos desenvolvedores japoneses, entendeu? O estilo deles é diferente. Uma pessoa... Nossa, seria... Vai ser super, super legal quando ela estiver aqui com a gente, a Tha... A Thaís. Ela super gosta, né? Adora Mortal Kombat, né? Então, dá pra gente fazer, sei lá, um episódio só de Mortal Kombat pra falar da história. E vai faltar informação. Muita coisa. Vai faltar informação, porque o lore... Essa é a palavra. O lore do Mortal Kombat, ou seja, tudo que tá por trás, é tão grande e tão rico. E eles, apesar de terem ousado muito, né? Voltaram no tempo, avançaram no tempo de novo, aí voltaram no tempo de novo, aí o Liu Kang virou zumbi, morreu, voltou. Então, assim... Eles resetaram algumas vezes. Eles resetaram. É, o 9 deu uma resetada boa. O 9 deu uma resetada boa. Mas mesmo com essa baguncinha que às vezes tem, existe um lore grande por trás. É legal acompanhar. Sim. Que é coisa que realmente não tem no Street Fighter do mesmo jeito. E Mortal tá na mídia ainda, né? Tem filme... Sim, é uma merda, né? Mas tem. Mas tem, tá na cabeça das pessoas. O Street é aquele de luta root, mais roots, assim, né? É, é um jogo de luta muito profundo, né? Profundo, profundo. E altamente competitivo e tal. Então, isso tem uma coisa também que a comunidade, né? Ela, a comunidade de luta, né? Tem muitas exigências em cima do Street Fighter, mas a gente tem que fazer um jeito que seja divertido pra quem não é esse cara. Que não seja hardcore. E é isso que o Mortal Kombat faz. E o Injustice também. O jogo é divertido mesmo se você... É tipo o Smash Bros também. O Smash Bros tem uma profundidade enorme se você aprender a jogar. Ah, mas qualquer um pega lá e se diverte. E tem que ser assim pra ver. Porque, cara, o jogo de luta se tornou muito nicho. Antigamente era tudo que tinha no Fliperama era jogo de luta e tal. Hoje em dia, não. Então, eles não vendem tão... Por isso que tem tão pouco hoje em dia, né? É, tem, tem. Então, eles realmente tem que dar uma reinventada. É, dar uma enriquecida no que tá por trás, né? E assim, o Street Fighter é uma comunidade... Ele tem muito essa imagem do jogo pra se jogar em galera, né? Do jogo dos... Aqui no Brasil especificamente, tá, galera? Do jogo dos botecos, né? Do jogo das casas de arcade. Ele criou uma cultura, Street Fighter. Acho que não é exagero dizer isso. Ele criou uma cultura. Até mesmo eu, que não sou um cara dos fighting games, eu sou um cara do ação barra aventura, barra RPG, barra jogo japonês, barra Dark Souls e etc. Mas eu não sou dos fighting games. Agora, Street Fighter, eu tenho uma admiração enorme pro Street Fighter. Eu vejo um Street Fighter novo, eu fico empolgado.